Bom pessoal, é o seguinte, esse aqui é um câmbio dianteiro Shimano XT que quebrou essa parte aqui da braçadeira que prende o câmbio dianteiro no quadro da bike. E quebrou, e aí a opção que eu tenho é, como essa liga é uma liga de, parece de alumínio e magnésio, não é fácil de soldar, e aqui é uma região muito pequena também. Então a opção que eu tenho é trocar o câmbio inteiro, comprar um novo, ou então fazer o que eu fiz. Eu tenho aqui um câmbio, um câmbio dianteiro que já não funcionava mais por causa da pressão da mola, a mola estava sem pressão, é um câmbio Deore, Shimano Deore, não é XT, está aqui Shimano Deore. E eu percebi que a braçadeira dele, essa parte aqui né, que do outro quebrou, é idêntica, a do Deore e a dos XT são idênticas. O que eu fiz? Tem um pino que vai aqui, que prende a braçadeira no restante do câmbio, eu fiz um furo, não sei se dá pra ver aqui, na parte superior, pra poder tirar o pino, tirando o pino eu tiro essa parte da braçadeira. Eu fiz o mesmo com o câmbio XT, eu fiz um furo aqui em cima, peça de alumínio, é muito fácil de furar, tirei o pino que sustenta essa parte no câmbio, tirei aqui a parte quebrada, peguei a parte do câmbio Deore, E vou colocá-lo aqui e pronto, está recuperado o câmbio, de uma forma bem mais barata, agora só falta colocar o pino, depois vou ajustar ele aqui direitinho, pronto, colocado o pino, está aí o câmbio recuperado. E agora ele é Deore XT, Mendigo Productions.